Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais óbvio que estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa nossa jaquetinha aqui, nosso colete jeans, né? Olha só que lindo que é. Tenho certeza que você vai amar fazer essa peça. Essa peça é perfeita. É uma peça linda, perfeita. Uma peça do nosso grupo, né? Foi pedido lá no nosso grupo. Ah, e foi a vencedora da enquete desse mês, e é essa peça que a gente vai fazer hoje no canal para estar disponibilizando dia 16 para o nosso grupo de WhatsApp. Se você quer saber como que funciona, só tá nos chamando aí e a gente explica pra vocês. Bora lá fazer essa peça, então? É rapidinho, vem comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificada e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo. É rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso colete jeans cozinha. Essa peça aqui foi pedida lá no grupo, tá? Foi feita a enquete, foi a vencedora da enquete desse mês de junho, tá? Então, aí a Marli mandou essa foto aqui, foram várias fotos, várias alunas, elas colocam as fotos e daí elas mesmo votam. É formada uma enquete e elas mesmo votam qual peça elas querem pro mês seguinte. E essa aqui foi a da Marli, tá? Da aluna Marli. Ela colocou lá e foi a mais votada, tá bom? Teve até um empate técnico, né? Entre a peça da Marli e da Rosana. E mais, no desempate, a Marli ganhou por um voto, tá bom? Então, a gente vai desenvolver a peça, né? Foi mandado essa foto aí, a gente desenvolveu a peça e agora a gente vai fazer o vídeo, tá bom? Então, é um colete jeans, tá? Com capuz xadrez, tá bom? Então, bora lá. É um colete jeans bem, bem bonitinho, bem lindo, bem... É diferente do nosso colete, do nosso outro colete jeans, né? Então, ele tem alguns detalhes aí que é bem diferente, o molde é diferente daquele lá também. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, a gente vai usar aqui franela, tá? Pra fazer o capuz e o jeans, como eu já falei pra vocês. E aqui a gente vai usar de forro, você pode estar usando de forro carneirinho, tá? Mas, né, você pode estar usando de forro carneirinho, mas caso você não queira usar, deixar tão quente... Aí, você usa um tecido pra pôr de forro. Aqui eu tô usando um tricoline, né? Bem fininho. E o nosso jeans, tá? O capuz você vai cortar quatro vezes no franela. Essa aqui é a parte das costas, a parte de baixo. No jeans, duas vezes. Parte das costas, a parte de cima. No jeans, uma vez. Parte das costas, parte dos lados, duas vezes. Parte das costas, parte do meio, uma vez dobrado. Aqui é a nossa lapela, quatro vezes, tá? A nossa frente, duas vezes no jeans, duas vezes no forro. E aqui é o nosso forro das costas, uma vez dobrado, tá bom? Você vai usar também botão, tá? Fazer botãozinhos. Aqui você pode colocar botãozinho Rita. Mas, pra deixar a peça mais charmosa, eu indico pra vocês usar esse estilo de botão aqui, tá? Ó, esse estilo de botão. Pra deixar a peça, assim, mais charmosa, tá bom? Bora fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo. Bora lá. Vamos pegar o nosso capuz, tá? Aqui a linha que a gente tá usando é linha de pressponto, tá? Vamos usar linha de pressponto pra fazer essa peça. Aqui o nosso capuz, a gente vai pegar avesso com avesso, direito com direito, tá? Vamos passar uma costura aqui, tá? Aqui, tá? Mesma coisa com a outra peça. Aqui a gente passou a costura, agora a gente vai juntar um capuz com o outro, tá? Vai abrir aqui. Costura com costura aqui. A gente vai juntar um capuz com a outra peça. Vai virar nos capuz. Vai virar nos capuz. Eu vou fazer com essa linha mesmo que tá aqui, mas você pode trocar a linha da sua máquina pra fazer o pressponto aqui, tá? E aí Eu vou... E aqui, a gente vai passar a costura de segurança. O nosso capuz tá pronto. Reserva. Vamos pegar as nossas partes das costas agora, tá? Essa é a parte do meio. Essa é a parte dos lados. E essa é a parte de cima. Vamos pregar aqui, fazer a parte dos lados aqui, tá? Juntar certinho aqui. A outra parte. Vamos dobrar aqui. Seguir com esse pezinho aqui, o nosso meio aqui, tá? Vou passar uma costura aqui. Mesma coisa desse lado. A gente segue aqui na costura, tá? Ficou assim. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Vou dar aqui. A gente vai fazer aqui. E agora aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa parte de cima. Aqui tem um pique. Aqui também, eu já fiz um pique bem no meio. Pique com pique aqui. A gente vai pregar a nossa peça aqui. Pregamos a nossa peça. Pregamos a nossa peça. Mesmo esquema aqui. Pregamos a nossa peça. 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 E vai vir seguindo com esse lado do pezinho, seguindo aqui essa costura aqui. Mesma coisa aqui Na costura Vai seguindo De base Aqui a gente vai cortar O excesso aqui Ficou assim Agora vamos pegar Essas duas peças aqui Vamos pegar primeiro a nossa lapela Costurar Vídeo E aí 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 Vamos lá. A mesma coisa com a outra. Vamos lá. 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 Chegou aqui, vai seguindo com esse pezinho, seguindo a linha de baixo, tá? Ficou assim, aqui vamos achar o meio certinho. Fazer um pique no meio, pegar a nossa peça, pegar a nossa frente. Pegar o ombro. O outro ombro. Ombro pregado. Vamos pegar o nosso capuz. Costura do meio com o pique que a gente fez aqui, tá? E aqui a gente vai pegar o nosso capuz. Tchau. 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 Capuz pregado Vamos pegar nosso forro Pegar os ombros Vamos pegar nosso forro Costura com costura Costura com costura Aqui também Bora lá Vamos pegar desde aqui Costura com costura Costura com costura Aqui a gente faz piques. Aqui a gente faz piques. E aqui a gente vai costurar a cava aqui, ó. Também cuidando, cuida pra não pregar o capuz, costura com costura aqui, tá? Coloca o alfinete. Mesma coisa desse lado, costura com costura, coloca o alfinete. Aqui vamos passar a costura. E aqui também. Aqui. 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 Aqui vamos fazer piques. Aqui. 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 Aqui vamos virar a nossa pez. Aqui. 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 Vamos lá. Ficou assim, agora aqui, ó. A gente vai pegar essa costura aqui e pregar com essa aqui, tá? De escondinhos aqui, tricolinho com tricolinho, costura com costura. Bora lá. Tchau. 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 aqui, tá? Cortar as soldas aqui. Ficou assim, agora a gente vai colocar tudo pra dentro aqui, pra cima. Costura com costura aqui. Sempre costura com costura, tá, gente? Costura com costura aqui. Sempre costura com costura. Como já falei pra vocês. E a gente vai passar uma costura aqui por tudo, vai deixar só aqui pra gente virar a peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai cortar as sobras. Vou deixar mais fino, né? Pra gente poder pressupontar. O jeans, ele já é grosso por uma três. Sempre vai sobrar esses bicos aqui, ó. Tá? Aí, vocês tiram fora. Agora a gente vai virar a nossa peça. Agora a gente vai virar a nossa peça. Agora a gente vai virar a nossa peça. Ficou assim. A gente vai pressupontar a peça toda, tá? E fechar aquele buraco que a gente deixou pra gente virar a peça, tá? Vamos começar pressupontando aqui. Vamos lá. 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 Aqui eu vou passar mais uma costura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa aqui com essa outra aqui. Vamos lá. 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 Virou aqui. Vamos lá. 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 E esse aqui, as modelagens de agora, nossa, a gente tá trazendo que as patas ficam pra frente, porque a gente viu que dá mais mobilidade pro pet andar, correr, né? Então, a gente tem esse estilo aqui, né? De modelagem mais voltada pra esses pets mais assanhados, né? Que não param, que ficam correndo, pulando. Então, com essa modelagem, com a pata aqui pra frente aqui, fica melhor, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado desse colete maravilhoso, tá? Amei, amei o resultado, tá bom, gente? Então, essa foi a modelagem que vai lá pro nosso grupo, né? Nosso grupo mensal, que se você quiser saber como que funciona, nos chame aí, né? A inscrição é R$25,00, mais a mensalidade, que é R$20,00 todo mês. Então, você todo mês, você recebe uma modelagem completa em todos os tamanhos, né? Que você mesmo escolhe. Você manda as fotos lá e entra na enquete. Se a sua for a mais votada, será a modelagem do mês. E essa aqui foi escolhida pelo pessoal desse mês. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Fique com Deus. Eu amo muito vocês. Se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, né? E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, beijos, beijos. Um beijo especial pra minha filha Samara, que hoje tá completando 13 anos, tá bom? Beijo pra vocês aí. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.